Fala galera do Morijin, beleza? Hoje cedo rolou um debate no grupo sobre o que seria melhor para a DK Foice ou duas espadas? Bom, eu fico com as duas espadas e pedi até a senha E pedi até essa conta de um amigo meu pra estar gravando um vídeo E mostrando pra vocês a enorme diferença entre a foice e a espada Que talvez pra vocês nem sejam tão enormes assim Mas pra mim faz uma grande diferença Vamos fazer uma comparação Vou mostrar os atributos com os dois swords Bom, estamos aqui Essas dois swords estão dando a ele 56 mil de dano mínimo E 160 mil de dano máximo Agora vamos pra foice Olha a foice A foice dá pra ele 49 mil de dano mínimo E 156 de dano máximo Praticamente 10 mil pontos de diferença Isso num World Boss Ou num evento ou num PVP Faz enorme diferença Onde você fica atacando um tempão Imagina você um tempão lá dando 60 mil de dano 60, 60, 60, 60 E teu amigo dando 50, 50, 50 Em um minuto vocês batendo Você vai botar 500 mil pontos na frente dele 500 mil a mais de dano no Boss Do que ele E você vai ganhar mesmo que você pare de atacar Ou que você encontre o Boss Por exemplo no DS Mesmo que você encontre o Boss Antes do teu amigo Só vocês dois atacando O Boss tem um HP muito alto Dependendo do reset Então vocês dois atacando Mesmo ele encontrando o primeiro Você no final vai acabar dando mais dano do que ele E levando o evento Por isso que é muito melhor você ter duas espadas E mesmo se você insistir na foice Pode ter certeza que mais pra frente Essa sua decisão vai ter um impacto violento No teu char Porque vai ficar muito caro Pra você ter que upar tudo de novo Então é bom que você já está equipando desde o começo E outra Duas armas Você ainda tem um adicional de mais 5% de chance de crítico Do Lucky Você ainda tem mais esse adicional de 5% Porque a foice ela só vai te dar 5% As duas espadas ela te dá 10% Com mais do seu set 25% Então são 35% de dano crítico Conta 30% com a foice Então eu acredito que vale muito mais em conta E são esses pequenos detalhes Que lá na frente Fazem a total diferença Valeu galera Essa é a minha opinião Você faz o que você quiser Se você está upando de foice Upa de foice cara Não é uma diferença assim Eu falo porque eu sou detalhista E eu gosto de buscar o melhor possível Então Se você já está de foice Fica de foice cara Não se estresse com esse vídeo não Eu estou dando a minha opinião Mostrando a diferença Com o respaldo legítimo Então É mais fácil com a foice É mais fácil Mas eu prefiro o difícil Valeu galera Valeu galera Espero que esse vídeo tenha te ajudado E se você gostou Deixa aquele like maroto Eu vou deixar o link da nossa página no Facebook Tu dá um curtir lá E se tiver qualquer dúvida Pode mandar lá nas mensagens Que assim que eu puder Eu entro e respondo Valeu galera Forte abraço E Pá Xablau Achou que tinha acabado né Vagabundo Então você caiu na trap Eu voltei para mostrar que os atributos das armas estão rigorosamente iguais Podem servem daí Vejam Tudo igual Todas estão upadas Igualmente Que não Senão alguém vai achar Ah não Tá dando mais ponto Porque a arma tá mais A sword tá mais upada que a foice Tá não filho Tá não Vejam que tá Tudo rigorosamente igual Menos aqui Porque isso aqui é HP Também nem importa tanto assim Não faz diferença no dano Agora sim Pá